Salve, salve galera da Cana Livre, bom dia, grande domingo, e eu estou aqui para soltar com a Paloma, que já está certinha aqui, toda ajustada, e aí minha amiga, vou até sentar, conta aí para mim. Então, estou um pouco nervosa, mas tem as amigas, mas está tudo tranquilo. É, me apresenta tantas amigas aí, vamos lá. A ideia foi dessa louca baixinha aqui. A louca baixinha, como é que é o nome dela? Eu vou cuidar da amiga dela, Marcela, e tem a minha irmã mais nova ali, a mais corajosa Vocês são gêmeas? Não, eu sou mais velha, e ela é mais corajosa, eu acho, porque eu estou com ele. Olha só, mostra a mãozinha. Tem meu amigo também, que é nosso, né? Ele estava perguntando se para a Cana Livre, mostra a mãozinha aí. Nossa, a gente vai ver aqui. Seguinte Paloma, daqui a pouco a gente vai subir para 12 mil pés, e vamos desprepar a camiseta de figurão. Agora eu vou falar, ele não pagou nem para a caneta, vai para a caneta, beleza? Claro que não vai jogar dinheiro, tá? Vamos lá embaixo, o avião. Vamos subir, então. Vamos lá, que foi mesmo? Beleza, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. I am chosen, I am free, I am living for eternity, free now forever. You picked me up, turn me around, you set my feet up. E aí, menina, meu Deus, 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 Taís e Mariana, vamos cuidar, vai Taís também. Galera, tira a bunda do topo aí, vem saltar com a gente, faz igual a gatinha aqui, mandou bem pra caramba. É nóis. É nóis. Demais, desculpa, né, fantástica, fui. Uhul. Tchau. 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 Tchau.